A cidade não vai aguentar Pau de pá Traz um bom uísque pra gente tomar Fumaça não joga pro ar Ela joga a raba pro lado de cá Chama as amiga que dá Que hoje é dia de zoeira com os fiéis de fechar A cidade não vai encostar Pau de pá Traz um bom uísque pra gente tomar Fumaça não joga pra cá Ela joga a raba pro lado de cá Chama as amiga que dá Que hoje é dia de zoeira com os fiéis de fechar Hoje é dia de zoeira Vai segurando, tomei meu lugar, caralho A maquinha dela chama da atenção Saiu do condomínio pra vir curtir um bailão Chama a fio, vamo ativar Liga nas solteiras Pera aí que vou buscar, vou de que? De naveira Depois lá no camarote eles vão ter que me aturar Eles não vão aguentar Com certeza vai surtar Depois lá no camarote eles vão ter que aturar Se eles não me aguentar Com certeza vai surtar A cidade não vai aguentar Pau de pá Traz um bom uísque pra gente tomar Fumaça não joga pro ar Ela joga a raba pro lado de cá Chama as amiga que dá Que hoje é dia de zoeira com os fiéis de fechar A cidade não vai encostar Pau de pá Traz um bom uísque pra gente tomar Fumaça não joga pra cá Ela joga a raba pro lado de cá Chama as amiga que dá Que hoje é dia de zoeira com os fiéis de fechar Hoje é dia de zoeira Aturossuta neguim